Fala, meus amigos bispos Jair Uso na comunicação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito boa tarde a todos. Eu estou de verdade muito motivado porque eu estou imprimindo força, energia, nesse novo projeto chamado o World Prosperity. É o mundo próspero, querido. É algo fantástico, nós já nos posicionamos, já liberamos o link para alguns líderes, para a liderança trabalhar e agora com muita calma e tranquilidade eu vou fazer esse vídeo aqui, beleza? Presta muito bem atenção para que você saiba como você vai fazer o cadastro, ok? E também como você vai fazer a sua doação. Lembrando que a sua carteira na Bitcrans tem que estar carregada, tem que estar com saldo. Se não tiver saldo, não adianta. Você não vai conseguir se ativar, você faz simplesmente um cadastro e fica com o cadastro voando, beleza? Aqui nem empata. Mas vamos lá para a tela do computador que eu quero mostrar para você na íntegra agora. Pois muito bem, meus amigos, já estamos na tela do nosso computador, tá? E o nosso patrocinador é Luiz Henrique, ok? Está aí o Luiz Henrique, é o nosso patrocinador. Esse camarada aqui é sangue bom. Está aqui, ó, Márcia Cristina Privat. Esse login é no nome da minha esposa, tá? Está aí o e-mail. Já colocamos a senha. Então você vai colocar uma senha, repetir essa senha, selecionar aqui dizendo que você aceita os termos e cadastrar. Uma vez que você se cadastra, vai um token, um código, lá para o seu e-mail, tá? Então nós vamos aqui no e-mail da minha esposa. E agora você observa que está aqui, o e-mail já chegou, tá? Que é a validação da sua conta. Então nós vamos clicar aqui agora em validar. E você vai copiar esse número aqui e coloca lá 724, 716. Então, 724, 716. E confirma. Feito isso, sua conta está verificada. Você já pode acessar o seu back-office, ok? Acessando o seu back-office, o que você tem que fazer agora para efetuar a sua doação? Bom, você precisa estar aqui, ó, entrar na BitCastra. BitCastra, não sei como é que pronuncia isso, que o papai não sabe falar inglês. Mas eu já tenho aqui, já tive algumas contas. E agora você vai aqui, ó, no lado direito aqui da tela do computador, lá embaixo, em Conexões. E hoje eu já fiz um tripé, tá? Nesse tripé a gente está trabalhando e agora a gente vai entrar também ajudando outro amigo, tá? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos gerar uma chave. Quando eu clico em gerar uma chave, eu vou selecionar aqui dizendo que eu concordo com os termos e vou gerar essa chave. Então, uma vez essa chave gerada, está aqui embaixo, ó, a chave que foi gerada. Eu vou copiar essa chave, certo? E agora nós vamos aqui no site da World Prosperity. Aqui no site nós vamos conectar a carteira, que é conectar a carteira da World Prosperity dentro do nosso sistema aqui. Então eu vou colar aqui a chave e vou confirmar. Uma vez feito isso, diz que já se conectou, ok? O que nós vamos fazer nesse exato momento agora? Voltar lá na corretora de novo. Vamos dar um F5 aqui para renovar a tela. E já diz aqui, ó, Márcia Privat, certo? Conectado. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos enviar o valor, tá? É P2P, é de pessoa para pessoa, porém de forma o quê? Automática, diante de um sistema. Então você vai clicar aqui, ó, enviar o valor. Você vai clicar em confirma o envio do valor e confirmar. Uma vez que você fez isso, já está conectado, você vai voltar na World Prosperity, vai dar um F5 para renovar a tela e agora aparece o seu saldo lá dentro da World Prosperity. Beleza? E você vai clicar em fazer a doação. Então você clica fazer doação. Uma vez que você fez a doação, realizada com sucesso, parabéns. Você já fez a sua doação, ok? Fantástico, sim ou não? É muito fantástico, meu irmão. E agora, aqui, ó, em rede, você vai clicar aqui, ó, em extrato. E você vai ver, ó, doação de ativação enviada para Jairus Fernandes da Silva. Por quê? Porque eu estou acima, certo? Eu estou acima. O carregamento do saldo foi de R$100,00, eu carreguei e já doei. É simples assim, ok? Uma vez que você volta para a rede, você tem agora aqui o link. Então você vai copiar o link e você pode disponibilizar esse link pelo Twitter, pelo Facebook e pelo WhatsApp, né? É simples assim. Então você clica e copia. Envia para a próxima pessoa. Deu para você entender, pequeno gafanhoto? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.